A senhora veio para o sorteio? É, fui sorteada já. Já foi sorteada? Já, já. E agora vai ser aqui dentro. Vai ganhar uma casa? Se Deus quiser. Deus quer, né? A senhora nunca teve casa? Não, senhor. Nunca. Qual a emoção de conseguir uma casa para a senhora? Nossa senhora. Só... Olha, eu acho que é o desejo de todo mundo. Ter uma casa própria, para si próprio mesmo. Eu nunca tive na vida. Nunca. Quantos anos a senhora tem? Eu estou com 63. Sempre sonhou com uma casa? Sempre. Sempre. Agora vai ter? Sim. Deus quer. Qual é o teu nome? Maria Osana Calper dos Santos. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode.